Olha só, em fiscalização, um posto de gasolina foi interditado em Aparecida. O que estava rolando, Fred? Olha, por curioso que pareça, não é a primeira vez que isso acontece nesse mesmo posto. Até porque o posto foi interditado há algumas semanas, só que o pessoal do posto deu uma de espertinho. Os bicos que foram interditados, no total de quatro, acabaram sendo deslacrados pelos donos e foram colocados outros bicos, como a gente vê nas imagens que foram feitas aí pelo Procon. O pessoal tentou dar uns espertinhos ali, porque o pessoal do Procon encontrou irregularidades nesses combustíveis que eram vendidos nesses bicos e aí, meu amigo, não teve outro. O pessoal voltou lá e acabou tendo que interditar. A gente vai falar sobre isso agora porque parece assim uma coisa de brincadeira, né? Porque se estiveram lá por causa dessas irregularidades, 40% do etanol na gasolina, que está acima da média permitida e, de repente, eles acabam tirando o bico interditado e colocando em outro ali. A imagem que vocês veem agora na televisão é uma imagem absurda, não é isso? Com certeza. Para nossa surpresa, quando nós retornamos até esse posto, é algo que há muito tempo nós não víamos, um bico interditado, mas sem a mangueira do combustível. O que eles fizeram? Eles tiraram a mangueira do bico interditado e colocaram outro bico. E nisso fez com que o posto continuasse a vender o combustível, uma vez que todos os bicos de gasolina estavam interditados devido ao teor do etanol na gasolina, que no momento da fiscalização fora de 40%, nós recolhemos a amostra, enviamos para a ANP, ela fez o teste e constatou 42% de etanol na gasolina, quanto que o permitido é 27%. Inclusive, no momento da fiscalização, ainda tinha uma mangueira com uma chave no chão. Nós entramos em contato com a ANP para atender a ordem de serviço e eles nos determinaram que nós fechássemos o posto, ou seja, interditássemos o posto de gasolina no todo. Ou seja, foi interditar todos os bicos de gasolina e de etanol também. É 27% ou 37% o permitido? Não, 27%. Ou seja, muito além, né? 40% quase dobrando. Na verdade, foi 42% o teste feito em laboratório pela ANP. Conosco lá foi 40%. Por isso, no primeiro momento, todos os bicos de gasolina foram interditados. Inclusive, nós acompanhamos a retirada na semana seguinte, essa semana, de todo aquele combustível. Aí, o que eles fizeram? Eles abasteceram novamente com outro combustível, tirou a mangueira do bico interditado e um bico desses interditados eles estavam comercializando normal. Para nossa surpresa, no momento da fiscalização, quase 500 litros de gasolina já tinham sido comercializados em um só bico. Agora, isso demonstra que o pessoal do posto realmente não estava querendo trabalhar certo, né? Porque podia muito bem regularizar, pagar as multas e seguir fazendo corretamente. Mas escolheram outro caminho ainda mais errado. Sim, inclusive, neste dia, quando nós entramos em contato com a própria ANP, já havia uma solicitação. Eles estavam muito próximos já de conseguir a liberação para eles comercializar novamente. Mas aí, no momento da fiscalização, havia esse cambalacho feito pelos proprietários, ou responsáveis pelos postos de gasolina, e a solução foi interditar o posto todo. Olha, tá aí, a fiscalização do PROCON não para, para você ter noção. Esse posto foi interditado há algumas semanas, mas os donos deram aquele jeitinho brasileiro de continuar vendendo o combustível adulterado, e agora a unidade está simplesmente interditada. É, aí não dá, né? Parabéns aí pro pessoal do PROCON. Valeu, Fred! Daqui a pouquinho a gente volta.